Você conseguiu vencer estes imprestáveis, mas comigo é diferente Eu sou o Zé Medalha, o insuperável Ele chega gingando, me ataca com chute Me esquivo, mas ele vem com a sola do boot E vem mexendo as correntes, quando ele abre o estoque E tira os combos da manga, e se eu tivesse uma bloca? Ele saca no tchaco, saiu catando o cavaco Outro quebrava dos capos, tanto escapo da queda Sigo tipo um Vandami, um Bruce Lee meio infame Não posso aqui dar bexame, senão o moio acerta Mas o cara não se viu contente, partiu pra cima Não desanima facilmente, mandou pro chefe Quer que eu me quebre, novamente eu me esquivei Mandei um box, soltei uns crocs No chão achei uma barra de inox E parto pra briga, a rixa é antiga Zé Medalha vem, da cambalhota no ar Esgoto uma guarda, cota de truques Há quantos truques, tenta acertar outro chute Mas o Zé Mané perde um pé no seu novo Reebok O pulo da vida ele fica, começa a bufar Quando tenta acertar outra pica Mas eu sou ligeiro, escapo inteiro Só contra-ataquei Pitbull com Doberman Me inspiro nos golpes de Daniel Sam Vai, ele pulou feito ran Quando encaneio